Fala galera, então no quinto episódio de The Rock in the Dead City tivemos finalmente o encontro de Maggie com o nosso querido zumbi que já ficou claro que não era uma variante, era um zumbi mutante e tudo mais e essa história toda na real piorou porque ontem no nosso grande debate o Henrique veio com mais uma teoria que começou a fazer muito sentido por causa de como a situação que a Maggie se encontrava nos esgotos lá em Manhattan estava montada pra gente esse tudo realmente que a Maggie estava vendo ali na frente e a montagem inteira daquele zumbi, da união de vários zumbis e tudo mais não era apenas uma alucinação dela por causa do efeito do metano de todo o gás que estava lá dominando por completo o esgoto e isso tudo fez muito sentido no momento onde, cara essa não é uma variação e a gente já deu pra ficar muito claro o assunto variantes que voltou a ser tema no final de The Rock in the Dead pra trama por completo de Dead City, ela não tem a menor importância eles não vão entrar nesse lado, nesse caminho a esperança toda era o que? cara, esse tal zumbi, variante, mutante, sei lá o que que era queria aparecer, a gente sabia da trama por causa do trame completo principal, não sei o que chegamos no momento, vimos, cara, que não é nada disso, não é esse o interesse de trama que eles vão ter em Dead City além de toda a confusão da nossa famosa timeline de The Rock in the Dead estar cada vez mais bagunçada onde parecia que com a passagem de sete anos na trama de Fear the Rock in the Dead eles iam botar muito próximo dos eventos finais de The Rock in the Dead tudo iria fazer muito sentido novamente, poderia ter possibilidade de união de personagens Dead City tá acontecendo num futuro que a gente não entende porque cada um fala uma coisa completamente diferente de quando que realmente tá acontecendo primeiro era dois anos, além daquele um ano final de The Rock in the Dead depois o Lauren Coix já falou que não, era na verdade cinco, seis anos pra frente é uma bagunça, entendeu? se estamos vendo essa trama, independente de quanto tempo é que realmente aconteceu esse evento de Dead City aqui cara, o assunto variante, ele ficou pra trás ele tá completamente esquecido então a gente não vai ver isso ser tema daqui da trama por completo de Dead City, tá? se acontecer lá pra frente, cara, aconteceu mas nesse momento ele não tem nenhum tipo de vestígio porque o que teria seria realmente o que aconteceu no episódio 5 o surgimento do nosso querido zumbi montante lá a grande questão é decepcionou ou não decepcionou a aparição ser dessa forma? eu estava num hype violento pra essa sequência toda eu achei que eles iam entregar uma grande sequência de ação que ia ser, cara, a Maggie ali tendo que se virar dentro do contexto que fosse acontecer e tudo mais pra conseguir vencer ia ter uma tensão pra mim Tomazino, pra mim Amália lá iam acabar sendo vítimas desse zumbi louco não sei o que, tudo mais isso que ia se montar pra gente nesse episódio aqui quando eu estava assistindo o episódio na quinta-feira eu dei uma pausa quando era 35, 36 minutos lá e vi cara, tem mais 10, 9 minutos aqui é agora, né? mas eu comecei já a ver, assim não vai ser aquela grande sequência de ação que eu estava imaginando que fosse e o episódio ele desconstruiu também pra que isso fosse uma grande sequência de ação também a partir do momento que tu começa a prejudicar o andamento da personagem da Maggie lá com o efeito do gás a negação dela em relação a não querer pegar os tubos de oxigênio mesmo após a morte de Tomazino e Amália ela não pegar lá o tubo de oxigênio já estava completamente montado que ela não teria condições de lutar realmente com essa grande ameaça que fosse acontecer então o episódio foi diminuindo pra mim o hype de ter uma grande sequência de ação mas o hype de ver o surgimento e ver o que iria acontecer pô, ele permaneceu, permaneceu, permaneceu aí chegamos na tal cena lá e ela é rapidamente realizada, né? a conclusão dela é uma conclusão básica onde a Maggie vai ali matando cabeça por cabeça por cabeça e tem seu fim de tudo que acontece ali se isso tudo é realmente uma alucinação que a Maggie está passando cara funciona funciona acho que esse que é o principal, funciona mas o quesito de continuar sendo uma decepção o que que era minha expectativa pro que foi apresentado no episódio qual foi a realidade realmente do episódio isso se mantém e eu gostaria muito que eles tivessem colocado aquilo que eu imaginava que eles iam fazer qual era a minha expectativa? pô cara, a tensão o terror do gênero as vítimas acontecendo ali que fosse um desafio violento pra Maggie ele ter que matar e que a gente tivesse uma grande sequência de ação que fosse uma mutante uma mutação ali da união daqueles umbis ali isso não é o problema não precisa entrar no assunto variantes lá pra ter esse efeito poderia ser sim essa mutação mas que tivesse toda a sequência de ação então a minha expectativa nesse momento ela acabou, cara me prejudicando pra aquele momento lá porque eu queria mais dessa sequência eu achei que eles realmente iriam entregar essa grande sequência de ação e não foi a escolha narrativa é outra por completo ela funciona pro episódio mas eu gostaria muito que eles tivessem entregue algo que pô cara, fosse diferente nesse momento aqui já que a gente tá numa primeira spin-off não sei que filho do The Walking Dead não é uma spin-off de The Walking Dead mas uma primeira spin-off desse futuro do The Walking Dead Universe, entendeu? pô, entregar algo diferente ali como tava tão bem digamos assim colocado pro hype pra gente lá no trailer final que teve da série antes da estreia cara, era essa a minha expectativa, entendeu? a gente sabe, pô uma coisa que eu falei muito claro ontem na nossa live também cara, o trailer ele tem que ser assim ele tem que realmente nos instigar ele tem que realmente nos deixar no hype pro que vai acontecer o problema é se o trailer é ruim e não consegue vender nada o que vai acontecer e o problema não tá na forma como a montagem do trailer a linguagem do trailer pra provocar tá completamente certo tá vendo? ela tem que acontecer dessa maneira provocativa pra que a gente fique nessa expectativa e que realmente nosso hype pra poder assistir mas eu queria que no episódio cara, eles realmente entregassem e pra mim a direção da Ganja Monteiro ela realmente se destacou muito das outras direções que estavam acontecendo em Dead City e podia e ali não tinha mais o que ela fazer também não pega muito no quesito da direção acho que ela filmou muito bem inclusive todo o surgimento daquele zumbi e ela vai brincando com a questão do gênero também só que no roteiro não tinha além pra ser executado naquele momento lá então cara pô meu voto é que sim decepcionou a aparição desse zumbi louco todo que a gente viu lá as referências pra Resident Evil cara, elas estão claras seja no figurino da Maggie seja em como que é realmente formatado lá esse zumbi todo mas galera pô podia ter sido algo diferente algo muito mais pra ser uma grande sequência de ação ah podia mesmo galera coloca embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso lembrando que quinta-feira sai o último episódio de Dead City crítica completa aqui no canal sexta-feira a partir das 4 horas da tarde seremos ao vivo aqui no canal pra cobrir o agora uma hora só de evento que a gente vai ter de painel de San Diego Comic Con era 12 horas e meia voltou agora a ser uma hora por causa de toda a questão da greve dos atores tudo mais eles não podem promover absolutamente nada até que exista um novo acordo do sindicato com os estudos norte-americanos então a gente vai ter uma horinha só de painel estaremos aqui ao vivo pelo terceiro ano seguido pra junto com vocês a gente poder acompanhar tudo e cara teremos anúncios teremos três da mesma forma independente certo galera não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal Take 04 Viva o Sonho aqui teremos um novo